Música Gente, ó, uma das pessoas que está apoiando esse evento e não poderia ser diferente é a Ivani Oliveira, ela que é proprietária da Mil Folhas Vita tem seis lojas aqui na região de produtos naturais vem pra cá Ivani, bater um papinho com ela pra começar seja muito bem-vinda, obrigada mais uma vez pela confiança e parceria como é pra Mil Folhas, né, você falando em nome da empresa participar de eventos como esse, que a gente fala de saúde, de qualidade de vida e ainda tem a chance de ajudar as crianças que precisam da instituição Casa do Jardim Gente, é um prazer muito grande estar aqui hoje nossa, foi maravilhoso esse evento com a Lívia e com o doutor Fabrício e a gente poder ajudar, né, as pessoas que estão precisando, né isso é muito gratificante Com toda certeza desse mundo Agora sim, falando de saúde, a gente sempre prioriza a alimentação saudável e é o que vocês têm como prioridade também nas lojas da Mil Folhas Hoje, nem dá pra saber a quantidade de produtos naturais que você tem lá na sua loja, né Ivani? Sim, são mais de 3 mil itens, né tanto a granel como produtos encapsulados E assim, a gente, na verdade, nós vendemos saúde, né Graças a Deus, vendemos muita saúde E assim, quem quiser mudar a alimentação, vai lá na Mil Folhas O atendimento perfeito Temos 6 lojas no Grande ABCD E estamos esperando todos vocês lá É verdade, ó, muita gente boa aqui no ABC Então a chance que a gente está trazendo de você conhecer esses lugares incríveis Quem me acompanha sabe que eu não saio da Mil Folhas Não é puxando o saco não É porque realmente eu gosto, eu confio Então vale a pena esse convite, gente Ivani, mais uma vez, obrigada E até o próximo, né Até o próximo, obrigada, Liv Beijo Gente, ó, vou conversar agora com o Alessandro Casa Vem aqui Ele, mais conhecido por mim como Casa, né Que a gente já trabalha também, já tem algumas parcerias há muito tempo Ele é da Viva Vida Alimentos Integrais Tem salgados integrais Várias opções para todos os paladares Enfim, é realmente incrível, gente O pão de queijo A nossa linha de produtos é muito voltada à questão fit São produtos com muita propriedade de sabor Diferentes dos demais do mercado Então aquele cliente que está buscando proteína com qualidade Busca a Viva Vida Alimentos Integrais Que eu falo Não porque eu sou representante Mas vocês não irão se arrepender É porque a gente também costuma falar do que a gente confia, né, Casa? Porque assim, como que você vai vender Como que você vai indicar um produto que você não confia Que você não gosta, que você não sabe a procedência Então, é isso que a gente faz aqui Eu só tenho uma vez A segunda você não consegue Não dá mais pra enganar Gente, ó E o bacana de tudo isso É mais do que ter um alimento que proporcione saúde pra gente É participar de eventos como esse Onde você vê a interação das pessoas Querendo saber de saúde Meu Deus, como teve, né? Poder encontrar de novo E saber que a pessoa pode ter uma evolução Tanto psicológica, né, quanto funcional corporal, né Vamos dizer assim Que é super importante Eu sou prova viva, né Eu há dois anos atrás Eu pesava 50 quilos a mais Então, imagine 50 quilos nesse corpinho Então, é muita injustiça com o próprio corpo E é o que o doutor Fabrício falou ali Durante a palestra, o workshop Começa a virar hábito A gente não quer mais mudar Porque faz tão bem a gente optar por um estilo de vida saudável Com alimentos saudáveis Atividade física Um médico bom pra acompanhar Que a vida muda completamente Muda completamente, Lívia Porque tudo que se faz Eu comecei a minha dieta alimentar Foi também como ano-nutricionista Foi também buscando profissionais de qualidade Em atendimento nas academias Não só buscando pegar peso Ou fazendo aeróbio sem limites, né Que tudo isso é importante Imagina você com 50 quilos a mais Ou 20 Qualquer peso que esteja em excesso Você tem que procurar uma pessoa especializada Porque senão você pode causar outro dano ao seu corpo E parar de fazer aquilo que é o maior interesse teu De ter uma redução de peso De ter uma qualidade de vida melhor Ter saúde Falou tudo, Lívia Ah, adorei te receber Obrigada pela parceria sempre Pelo carinho E assim, mais do que tudo isso Obrigada por abraçar a causa Pra gente poder realmente Levar alguma coisa boa Amor pra essas crianças Da Casa do Jardim Com certeza Depender de nós De mim, Alessandro E da empresa Viva a Vida Estamos juntos sempre Muito obrigado pela oportunidade Eu que agradeço E você, ó Continue com a gente aqui no Pique Noite A heartbreak is gonna break, 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 break And the fake is gonna fake, 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 baby I'm just gonna shake, 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 shake I shake it off, I shake it off I'll never miss a beat I'm like...